Hoje vamos para uma região de muita água, que fica entre o Oceano Atlântico e a Ria de Aveiro. É um ístimo de terras que tem várias vilas, Praia de Mira, Vagueira, Costa Nova e Praia da Vaga. Praia de Mira, muitos conhecem, inclusive os brasileiros já ouviram falar. Daqui são os familiares de Daniel, o cantor sertanejo. A CIDADE NO BRASIL A caminho da Vagueira Batatas, na encosta do mar, que está escondida atrás do morro. Quando o antigo e o novo se encontram. A CIDADE NO BRASIL Aqui é a Vagueira. O mar está bem bravo. A plantação, as moradias e o mar. Uma mistura que faz Portugal lindo. Chegamos a Costa Nova. Deste lado direito, a Ria de Aveiro. Do outro lado, atrás das moradias, o Oceano Atlântico. E atravessando a ponte, sobre a ria, entramos na cidade de Aveiro. Veja no meu canal, veja no meu canal, o vídeo sobre esta cidade. Aqui as tradicionais casas dos pescadores, todas em listas. E o mercado do peixe da Costa Nova. E o mercado do peixe da Costa Nova. Praia da Barra. Mais mar. Mesmo porque Portugal tem mar de alto a baixo. E ainda embaixo. Por isso que eu vos digo, Portugal está longe de ser pobre. Muito obrigado por me acompanhar. Veja o próximo vídeo. Teremos novidades. Em Lá Vai Maria! Certo, até a próxima lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.